Esse partido tem uma emoção que transpira. Você vê que numa segunda-feira, já 15 para as 9 da noite, de uma agenda curta, enxuta, a gente percebe a pulsação da vontade de todos aqui de que se aproximem rápido das eleições para a gente poder pegar os nossos adversários. Todo mundo está aqui como se fosse uma largada de corrida de cavalo, segurando o freio para tentar ver se a gente atropela os adversários que se apropriam das nossas bandeiras. Mas eu queria rapidinho dar uma palavra sobre a questão do voto central. Eu acho que vai muito bem. Eu tenho ido a várias das iniciativas do voto central. Isso mobiliza as pessoas. Eu me lembro que na primeira tinham 5, 6 companheiros, a segunda tinha 10, 12, a última já tinha mais de 50 pessoas do partido buscando assinaturas, conversando com as pessoas. E a maneira como as pessoas assinavam rápido, baseado na informação que se tinha de que o voto central era para que se tivesse um representante daquela localidade, na Câmara Municipal, nas Assembleias Relativas e nas Câmaras Federais. Então, isso demonstra que o partido alunçou. Quem quiser vir agora, os outros partidos, vão vir a rebote. A iniciativa tem sido no PSDB muito importante, não só a mobilização, mas a aceitação das pessoas. A questão de discutir qual é o voto distrital que nós pretendemos, eu acho que dá para amadurecer no partido, nas conversas internas, em simpósios, em encontros, até a fim de lá. E mais, é um grande briefing para a Câmara Federal, tanto para a bancada de deputados federais, como para a bancada de senadores, que vão estar recebendo esse volume de assinaturas que estão sendo colocadas no requerimento, para que a gente possa se basear e quando o partido for discutir isso, a nível de bancada federal, a nível de bancada estadual, a nível do Senado, a nível dos vereadores e prefeitos, a gente possa ter consolidado o voto distrital que nós queremos para o país. Mas o importante é que nós saímos na frente. Nenhum outro partido, e mais do que isso, em época que não é época de eleição, as pessoas que vêm com simpatia, partido político, PSDB, fora de um período eleitoral, se mobilizando por uma causa que interessa diretamente as pessoas que vivem na cidade. Eu acho que seria interessante que a gente transpirasse esse processo para o diretor estadual e que eles pudessem, nas suas bases eleitorais, ter o mesmo tipo de comportamento. Segundo aspecto, prévios. Eu queria aqui aproveitar para fazer uma saudação a postura, a conduta com que o presidente Júlio Seneguini tem levado a essa questão das prévias, bem como a executiva municipal. A maneira transparente, a maneira democrática, como dizia o Montoro, com descentralização e participação de todos. E o presidente Júlio tem deixado isso claro para todos que quiserem participar. Está amplamente aberto, não há junto fechado, nem pelo contrário, acho que tudo que se faz aqui se faz às claras. Mas acho que algum dos temas da questão das prévias seria importante que o partido começasse já a pensar. Primeira questão, alguns acham que a data melhor seria dezembro para as prévias, porque nós estaremos fora do ano eleitoral. E que dezembro seria exatamente anteciparmos as prévias para que a convenção em junho teria bastante tempo para o partido trabalhar já o nome que tivesse passado pelas prévias. Segundo aspecto, o dezembro e janeiro. Segundo aspecto, a questão de que nós não teríamos somente os filiados, o diretor executivo municipal, os parlamentares com base que tenham domicílio eleitoral na capital, mas todos os filiados do partido. Eu estou via conversando com o presidente nacional do partido, o Sérgio Guerra, eu devia lembrar de que a cidade de São Paulo já tinha feito a missão de casa. Nós já passamos por essa etapa da questão de termos a recadastramento. Capital, o diretor municipal já tem o seu recadastramento feito, ou seja, nós estamos preparados para poder apresentarmos essa questão. E a terceira questão é quem seriam os filiados que iriam votar? Qual é o período, a data que se encerraria as filiações para que pudéssemos ter legitimidade na escolha, não tivesse assim um inchaço de filiações de última hora para que pudéssemos privilegiar um ou outro candidato. Temos hoje basicamente quatro candidatos colocados, eu sou um deles, temos o Zé Aníbal, o André Matarazzo, o Bruno Corno, os excelentes quadros do nosso partido, para que obviamente a gente possa escolher um nome e com esse nome, logicamente, junto do partido, a gente possa percorrer todos os bairros da cidade buscando retomarmos aquilo que é do nosso partido do PSDB, que é a Prefeitura da cidade de São Paulo. Ah... Eu falei do Dr. Macarod? Pois não. do Dr. Macarod, Obrigado.